Eu já soube de você e da sandelena. Depois de ouvir a fofoca de Tânia. Quem te contou isso faz ideia do que aconteceu. Luísa não quer mais conversa com o Eric. Eu sempre te disse que eu não aguentaria uma traição. Um beijo roubado, que não significou nada. Não dá pra entender essa história. Precisa de um tempo. Hoje, pega, pega.